a mulher mulher não tava com saudade de irmão não é como tá linda como tá bonito meu irmão péssio meu sapatão e hoje o cardápio eu fiquei na casa nova de irmão mulher né quem foi que deu a casa nova pra mamãe quem foi que comprou a casa nova gente quem tem irmão deus não precisa mais de nada eu dei casa nova tudo novo já já vamos postar no feed e aquela nova que o irmão deus viu menina a geladeira dela gente rapaz quem deu foi irmão velho foi pelo pelo amor de deus daqui foi cara eu não tô brincando aqui foi cara viu é da boa é para eu não comece não viu o irmão deus prejuízo o que foi o que deu foi tudo não foi foi não foi minha filha meu Deus do céu mas não que aqui foi cara quem deu isso aí foi eu rapaz que bota as coisas aqui rapaz foi você que deu foi foi você que deu foi irmão você tem viu o que eu faço aqui eu comprei potrona para ele tudo pelo meu com ela que eu dei de presente ao sofá novo que eu dei de frente a minha família isso que é o irmão rapaz viu rapaz aí tudo do meu bolso dinheiro aqui ó rapaz aí e aí filha do canto como tá tá mostrando mesmo o o o o e a minha tá apagada a gente olha o que tomou toda tomar chegou da escola e falou que na escola que tá assim Ai, a vida que eu pedi a Deus Obrigado, meu Deus Por essa vida maravilhosa Se a pessoa já tinha ficado lá Entre algum mesmo, querida Ela sentiu sua falta aqui Você tinha falado de mulam-brão, tá? Você sentiu uma falta de mulam-brão? Ela sentiu uma falta de mulam-brão Fly, 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 fly Fly, 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 fly Me, 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 me Me to the moon Anything to the moon Fly me to the moon Anything to the moon Fly me to the moon Suba miudinho, suba miudinho 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 Eu levei uma carreira Essa foi picada, rapaz Entendi, não falou, hein Já, tô cansada Próxima Tá com saudade? Era saudade, Ferme? Foi, chorando Ferme, Ferme, Ferme Tá aí Para no dedão do pé Para no Fla, 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 fla Fla, fla, fla Fly me to the moon É mentira Free the moon É mentira Fla, 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 fla Fla, fla Que isso aí é se amostrar Fota a melancia no pescoço Fla, fla, fla Fly me to the moon Mãe, ele tá indo pra você lavar.